Bom dia pra quem sabe o dia, boa tarde, pra quem não sei como vai chegar o vídeo, boa noite. Eu me chamo Maria, blog da Maria, e vou trazer um vídeo pra vocês, gente. Vou trazer um vídeo pra vocês simples hoje. Vou tá limpando a minha sala. Vou tá limpando a minha sala, que dá uma bagunça, uma bagunça daquela. E arrumando a minha cozinha, limpando também o quarto do meu filho, e o quarto onde que meu esposo está. E hoje, tenho uma visita aqui, olha só. O netinho, o netinho tá brabo. O netinho tá brabo, ele, ele é meio brabinho, ele. E é assim, e meu esposo tá ali no quarto. E vou juntar também aquela roupa ali, vou dar uma dobrada nela. Vou tá colocando uma roupa pra bater, mas não vou tá mostrando pra vocês. Mas é isso, o que eu quero dizer pra vocês é que é uma coisa simples. Mas é dia que eu não faço um vídeo pra vocês, né? Desde o acidente do meu esposo. Coloquei só um vídeo aí, mas foi rapidinho. E vou tá trazendo esse vídeo aqui, hoje. Fazer dia que eu também não limpava a casa, eu mesma, né? Quem tava limpando era meu filho, minha sogra. Mas hoje eu resolvi, gente, fazer aquela faxina, sexta-feira, aquela faxina. Aquela faxinona mesmo. E vou tá trazendo vocês comigo, tá bom? E vocês que não é inscrito, aí se inscreva. Se inscreve, venha fazer parte desta família. Deixa seu like aí. Ativa o sininho, pra que toda vez quando eu colocar um vídeo, vocês recebam aí a primeira mão, tá bom? Então, né? Sem mais conversa, sem mais, como que eu posso dizer? Fica aí, né, emendando mais o vídeo. Então, vamos lá pro trabalho, né? Então, ah, já ia me esquecendo. Agora, agora, nesse exato momento, eu vou tá fazendo uma farofa pro meu esposo. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Gente, olha só a bagunça. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.